Fala galera, esse está no canal o Rodrigo Baltar, pessoal, voltando a fazer vídeos aqui para o canal, eu ainda estou bem gripado, as lives provavelmente vão voltar hoje, a gente está jogando o Plague Tale Innocence, um jogo que me surpreendeu bastante, porque eu joguei a primeira vez no PC e acabei achando meio zoado, acho que é porque a versão do PC, logo no lançamento, estava meio zoado, mas agora jogando no PS5, eu estou achando o jogo sensacional e o jogo está de graça lá na Epic Store para você que tem um PC, então baixa lá. No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre esses novos lançamentos de APUs Ryzen 5, a AMD lançou duas novas APUs, o 5600G e o 5700G, a gente vai até bater um papo sobre essas duas novas APUs e falando um pouquinho de como está o preço dos computadores hoje em dia, as placas de vídeo estão começando a baixar e eu vou dar uma olhada aqui se realmente essas APUs valem a pena, eu vou dar a minha opinião sobre elas, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição, terabyte shop se você for comprar um super computador, for comprar sua super APU, gvgmall para você comprar licença do Windows, vira Prime lá na Twitch para fortalecer o trabalho e vamos lá bater um papo sobre essas novas APUs. Então vamos lá pessoal, eu já estou aqui no site da Terabyte, que é a loja parceira do canal, os Ryzen APU 5000 acabaram de sair, aqui a loja já tem vendendo para pronta entrega, caso você queira comprar o link vai estar aí na descrição, basta você entrar no link, procurar o que você quer comprar e comprar que você vai estar ajudando o canal. E bom, essas APUs acabaram de ser lançadas e agora elas tem uma característica que é bem interessante, antes a AMD quando lançava uma APU, por exemplo, se você tivesse o Ryzen, quando saiu o Ryzen de segunda geração, a APU era baseada no processador de primeira geração, então se você tivesse ali um 3400G, era como se ele fosse um Ryzen 1400, mais ou menos assim, com uma placa de vídeo integrada. E agora, pela primeira vez, a AMD lançou a série 5000, onde você tem processadores, por exemplo, Ryzen 5600G, ele é um Ryzen 5600 com a APU integrada, mas com um pouco menos de memória cache, porque provavelmente é ali onde eles colocam a APU. Então você tem o mesmo processador, basicamente o mesmo processador dessa geração, da geração atual da AMD, com uma APU integrada, com uma placa de vídeo integrada. E isso devia ser excelente, principalmente porque a gente está num momento do mercado onde as placas de vídeo estão caríssimas. E em relação aos processadores da Intel, que também tem vídeo integrado, os processadores da AMD, eles têm um desempenho significativamente melhor. Às vezes, em alguns jogos ali, você consegue ter uns 40, 30% de diferença de desempenho, o que é bem grande, o que acaba fazendo com que alguns jogos fiquem injogáveis nos processadores Intel com vídeo integrado, e fiquem injogáveis nos processadores AMD, como é o caso de jogos um pouco mais pesados, como o Hitman, alguns jogos que você vai se aventurar ali a jogar, pô, quero ver como é que fica um Hitman, por exemplo. Então ele fica jogável ali em 30 quadros, com tudo no mínimo, no processador da AMD, e no processador da Intel, ele acaba não funcionando direito, fica cerca de 10 quadros. Quando você vai pesar realmente, colocar na balança, esses processadores só valem para você colocar uma placa de vídeo mais para frente, tem um processador agora, e quero colocar uma placa de vídeo mais para frente, enquanto isso eu vou jogar alguns jogos aqui que são quebra galhos. E quando você fala do PC, você tem uma quantidade vasta de jogos que você pode jogar, inclusive jogos competitivos, como LoL, Dota, CSGO, você consegue jogar tudo com essas placas de vídeo integradas. E antigamente, você tinha que ficar ali, pô, mas se eu estiver comprando uma PU agora, eu vou estar abrindo mão de um processador melhor, porque eu poderia pegar, sei lá, um Ryzen 3 e 600, alguma coisa assim, mas ele não tinha o vídeo integrado, do que você pegar ali um 3 e 400, que tinha o processador da primeira geração, com uma placa de vídeo integrada. Então você tinha que, de um lado ou de outro, você tinha que abrir mão. E agora não. Agora os processadores, eles têm ali todas as tecnologias da última geração da AMD, a mesma coisa que se eu comprar um Ryzen 5600X ali e um 5600G, é praticamente a mesma coisa, você vai ter praticamente o mesmo desempenho, um pouquinho menos de memória cache, mas isso não vai fazer tanta diferença assim em nenhuma aplicação que você vai usar. E você ainda tem a vantagem do vídeo integrado. Só que aí, nem tudo são flores. Quando você vai ver o preço que essas APUs chegaram aqui no Brasil, eu não sei o preço internacional, mas, salvo engano, elas são mais caras do que os processadores, do que o Ryzen 5600, 5600X, do que o 5800, elas acabam sendo mais caras do que os processadores comum. Porque agora realmente você tem o processador e mais a APU. Antes você estava abrindo mão de um processador melhor. Então, até faz algum sentido que ela seja um pouco mais cara, mas elas acabaram chegando aqui mais caras a ponto de, na minha opinião, é lógico que você precisa estudar de fato o que você vai querer, o que você está querendo, mas, na minha opinião, elas acabam inviabilizando o preço e, nesse caso, eu acabo tendendo um pouco mais para os processadores da Intel. Por quê? Porque eu, na minha opinião, eu não forçaria a barra de, por exemplo, rodar um jogo que eu quero muito jogar. Um jogo que eu estou jogando agora, Plague Tale. Se eu for rodar esse jogo no APU, ele vai rodar todo zoado. Tem que botar lá em 720p, com tudo no mínimo e tal. Então, eu não forçaria a barra de jogar. Eu jogaria jogos mais simples. Pegaria ali um Pilares of Eternity, um Disco Elysium, alguns jogos de RPG, algumas coisas assim. Um Hi-Man, que funciona. Jogos mais antigos. E eu sei que funcionaria nas duas APUs. Então, eu poderia abrir mão de comprar uma APU muito mais cara, no caso da AMD, e comprar um processador Intel de 11ª geração, que está muito mais barato. Seja o Core i7, o 11700, que é um processador de 8 núcleos e 16 threads, ou seja o i5, o 11600, que também tem uma APU ali e funciona bem nesses jogos. Não tão bem quanto os processadores da AMD, mas são muito mais baratos. Então, quando a gente vem aqui no site da Terabyte, a gente abre aqui a aba dos Ryzen 5600G. Tem aqui a 5600G e o 5700G. Então, os concorrentes da Intel seriam o i5-11600, por exemplo, que tem o vídeo integrado, e aqui seria também o i7-11700. É basicamente a mesma coisa. Você não vai ter tanta diferença de desempenho em aplicações de processador. Mas, no caso de você jogar, você vai ter uma diferença pequena. Tendendo, no caso, para AMD. Só que quando você vai ver o preço, quando você vai ver o preço, o 5700, 8 núcleos e 16 threads, com o i7-11700, você vê aqui que um está 2.339, e o outro está 2.899. E tem uma diferença grande de preço. E quando você vai ver... Ah, mas malta, ninguém vai comprar um 5700G. A galera que tem dinheiro, tem 3 mil para dar no processador, o cara vai comprar um outro processador melhor. O cara tem dinheiro para comprar uma placa de vídeo. Beleza, concordo. Aí, quando você vai ver o 5600, que está 2.099, e você vem aqui no i5, ele está 1.669. Também é uma diferença muito grande. É lógico que você vai levar em consideração a placa-mãe que você vai comprar. Para mim, esses processadores aqui, com uma placa-mãe bem simples, uma B550, eu compraria uma B550, simples, no caso da AMD, e uma também intermediária, no caso da Intel, mas eu, de forma alguma, para mim, compraria um processador, compraria um processador, uma APU dessa, nesse preço. Porque realmente é um preço, é um valor muito caro, é um valor muito caro, e você tem outras opções, mais baratas, inclusive, dentro da própria AMD. Por exemplo, você vem aqui, o 5600X, ele está custando o preço de um 11600K, basicamente. Ele é um processador melhor, só que é aquele grande problema, você não vai ter placa de vídeo. Você não vai ter a placa de vídeo. E aí, você pode até optar, por comprar uma tranqueira, a placa de vídeo do Mercado Livre. Você comprar uma placa de vídeo de 300 reais, 400 reais, sei lá, para poder jogar só a imagem na tela, ou então, uma um pouquinho mais cara, como uma, uma, uma RX 550, alguma coisa assim, ou então, uma placa de vídeo chinesa. Eu também não sei como é que estão os preços lá, na China, hoje em dia. Mas, na minha opinião, não faz muito sentido você pagar tão caro numa APU dessa daqui, se a placa de vídeo dela nem, 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 nem evoluiu. O processador evoluiu. Mas a placa de vídeo, a APU ainda é Vega. Não foi para RDNA e não foi para RDNA2. Continua ali, se eu não me engano, uma Vega 8, outra Vega, outra Vega 7, com menos ainda, com menos shaders ainda, diminuiu um pouco ali, mas ela tenta compensar no clock em relação ao 3 e 400 G. Então, você acaba tendo um processador excelente, um vídeo muito bom, mas por um preço muito acima daquilo que, que para mim, é razoável. A gente tem também as APUs antigas, o 4,650, que aí você tem um Ryzen, mais ou menos, como se fosse um Ryzen 3 e 600, não é o 5 e 600, com uma APU também. E talvez, talvez, talvez seja uma opção mais interessante, mas a minha opinião é aquela, cara, que está no inferno. Abraço capeta. você vai comprar um processador, compra o processador e compra a placa de vídeo e depois você pega a tua placa de vídeo, comprei uma caverona, uma 570, sei lá, uma 550, depois você pega aquilo ali e vende lá para uma ferpela lá no mercado livre e aí você compra uma placa de vídeo decente. e quando eu digo uma placa de vídeo decente hoje em dia, a gente vê aqui que o preço da 16,60 já começa a cair, estava lá 3.500, 4.000 e agora você já vê aqui por 2.889. para mim, hoje em dia, no mínimo isso aqui, no mínimo uma 16,60. É lógico que você vai chegar aqui e vai falar, não, Malta, mas eu jogo e tal, beleza. Você joga, a galera joga, realmente joga, mas fica, na minha opinião, fica muito feio, e eu não desperdiçaria a oportunidade de jogar um jogo, porque eu não jogo um jogo duas vezes, então eu não vou zerar Witcher em 720p, e depois em 1080p, e depois em 1440p, e depois em 4K, eu vou zerar uma vez só, e eu não vou querer desperdiçar a oportunidade de jogar aquele jogo ali numa, numa, com uma configuração gráfica ruim. Hoje em dia, para mim, para o cara que quer jogar, a melhor opção é o Series S. Tu joga ali, os gráficos não são lá isso tudo, mas o jogo roda 60 quadros ali, tudo bonitinho, beleza. Só que um computador, ele te dá a opção de você fazer inúmeras coisas, inclusive de ganhar dinheiro trabalhando, editando vídeo, estudando, programando, coisa que o console não te dá a opção, mas para jogar, nesse momento, você pagando, você pode ter um computadorzinho ali, velho, uns 5 de terceira geração, segunda geração, que você usa para fazer, para programar, para estudar, você pode ter um Series S ali para você jogar, ou você pode comprar um Xbox Series X, por exemplo, que ainda assim, vai ser um preço bem melhor do que você comprar um computador completo com uma placa de vídeo, mas, não comparem uma coisa com a outra, não comparem maçã com banana, o PC, ele te dá muito mais oportunidades. Então, eu achei sensacional que a AMD tenha feito isso, finalmente, a gente tem uma, a gente tem uma APU sem abrir mão de um processador de última geração, mas a placa de vídeo não evoluiu, e pelo preço que foi lançado, acabou, na minha opinião, inviabilizando a parada, é melhor comprar que eu me fodo, compro um um 6600, e compro uma placa de vídeo lá zoada, depois eu vendo a placa de vídeo e vejo no que dá, entendeu? Porque o desempenho vai ser ruim, se você for forçar a barra, vou jogar um COD Warzone, vou jogar um Horizon Zero Dawn, se você for forçar a barra, vai ser ruim das duas formas, entendeu? Essa é a minha opinião, essa é a minha opinião. E no caso, se eu estou precisando, quero jogar um Highman, quero jogar um joguinho antigo, quero jogar um Green Fandango, tem muita coisa na Steam ali que é sensacional que roda, então eu iria num processador Intel, bota um processador Intel ali, funciona, vai rodar, roda GTA V, beleza, iria no processador desse daqui e abriria a mão dessa diferença de grana aqui, talvez você compre mais memória, então em vez de 8 GB, você bota 16 GB ali, consegue comprar mais um pen de memória para fazer o teu sistema rodar em Dual Channel, que você vai ganhar desempenho, então, é um bom lançamento, é um bom lançamento, mas que realmente, pelo preço, não faz muito sentido, se você quiser economizar também e ir de AMD de qualquer jeito, a placa-mãe da Intel é muito cara, não sei o que lá, você ainda tem essas opções aqui do Ryzen Pro, tem um 4 650, e tem também os 4 700 G, que você encontra aí na China e tal, são processadores que não vieram aqui para o Brasil, então, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários a opinião de vocês dessas novas APUs, se você for comprar uma APU e puder usar o link do canal aqui para fortalecer a parceria com a Terabyte, eu agradeço, e eu pretendo no próximo vídeo montar um computador aqui para ver como está, um computador que eu compraria hoje para mim, quanto eu gastaria, se eu ia escolher Intel ou se eu ia escolher AMD com tudo, com placa de vídeo e tal, para poder suprir o que eu faço hoje aqui, trabalhar com computador, hoje em dia eu só edito alguns vídeos aqui, e streamo e jogo no meu computador, e basicamente isso, o que eu escolheria para mim, se você quiser ver esse vídeo, coloca aí nos comentários, pessoal, é isso aí, queria agradecer a força que a galera tem dado, lendo lá no Twitter, quem está acompanhando aí, quem tem acompanhado o Twitter aí do canal, e as mensagens que a galera manda são realmente muito importantes, assim, pelo menos para mim, então eu queria agradecer o apoio de geral, um grande abraço a todos, tamo junto, é nós, e até a próxima, fui. e aí, e aí, Obrigado.